Não quer dizer quem joga melhor que eu. Vai, velho, vai tomando no cu, cara. Vai ser horrível, eu fico falando merda aí, cara. É, eu tô ouvindo, mano. Tá ouvindo. Vai tomando esse cu, cara. Chupa, chupa no palco, velho da puta, cara. Pelo amor de Deus. Tomeば um código pra poder fazer isso. No meu corpo, eu não falei nada. Eu tava a fumaça igual a âncora. É igual a âncora, não é uma ancora, não. Tem que farinho, velho. Vai meiai Ai meiai Ai meiai Ai meiai Ai meiai Cara, to te arrastando Vai meiai, agora é hora do sério Agora é hora do sério E ai, ninguém foi meio Olha que legal Não, eu também Cê não engoliu meio Vai caro 3 nades Cadê esses caras? Ai no fundo Vamo bunker Vamo bunker Vamo bunker Nossa, o trick é muito ruim, ele é horroroso Vamo bunker Ai Vamo ganhar esses caras Toma, vai seu merda Isso, joga bem Cê, empurra fundo ai Vai Ah ta um tiro, dois meio, dois meio, dois meio Flipou, flipou Ah legal, eu nasci atras dele Que spawn de merda Vai rodar Vai rodar no mira O Numu ta falando Mas ele me mutou Não Não, ele não ta falando Ah, o fã ta dando um tiro Boa Numu fala, fala Numu, fala Numu no HP Mais um no meio Peguei Fata Me ajuda meio que meu Não precisa se preocupar com pinto Não, relax Drake pinto Não, eu vou tirar mais um ai Não vou tirar mais um ai Não vou tirar mais um ai Ele vai próximo. Eu deu. Nossa. Mais um. Boa. Vem próximo, vem próximo, galera. Vamo aí. Vem próximo, vem próximo. É, hoje é legal ficar de joga aqui. Tô deitado olhando pinto. Vou ficar indo pinto. É, aí é foda, né, mano? Pô, tá difícil, cara. Que roda, mano. Ai, velho. No fundo, mano. No fundo, velho. Ai, velho. Vamo down. Aí, puxou, velho. Boa. Sai nosso, sai nosso. Tiro down, tiro down, tiro mais HP, tiro mais HP. Um tiro, um tiro. Vem? Dois, dois. Um foi pelo lado, um foi HP. Um foi pelo lado, um foi pelo HP. Não, Pedrinho, cê vai flipar aí, mano. Ah, é, vai, vai, vai por aí. Tá no tempo. Vai próximo, caralho. Próximo, tá próximo. Drake, um tiro, Drake, um tiro. Correto, aplasta aí. No meio é sucesso. Tem dois antigos, dois antigos. Tem dois antigos, dois antigos. Ah, esse pessoal é nosso, velho. Vamo. Fui abrir o caralho. Acho que vai vir pinto, galera. Tem naquele, tem naquele. É, pinto. Sabia. Boa. Pinto, 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 pinto. Fundo, pinto, pinto. Fundo, pinto, pinto. Fundo, pinto, 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 pinto. Fundo, pinto. Fundo, pinto, pinto. Boa, entra HP, entra HP. Ah, Galo, não deixa eu pimpar assim, mano. Tem dois cabanas, dois cabanas. Tem dois cabanas. Tem dois cabanas. Tem dois cabanas. Tão, tão, tiro. Tem dois cabanas. Tá um tiro, tá um tiro. Olha isso, caralho. Ah, velho. Ó, segura, segura, segura. Pinto morto, tá um tiro, tá um tiro. Tão um tiro, tá um tiro. Tem um tiro, muito um tiro. Tem pinto, tem pinto, tem pinto. E isso? Ai, está o down, o down. Tá mesmo, foi um aí na pele, cara. Peguei ele, peguei ele. Pegou a maze? Nice. Entrega pê, entra pê, bro. Tira a cara, tira a cara. Ah, tomei. Morrei, velho. Morri, mano. Tira a cara, tira a cara. Os pontos estão descansados. Precisa de reenforçar. Um tiro aqui. 2 mano, tem 2 mano, ajuda Eu nasci no funk desse Tem, tem, Kurt Cabana, Kurt Cabana, Kurt Cabana, Kurt Cabana no ultimo Tô olhando o main, tô olhando o main Nem dei, nem dei, nem dei Tô foqueando galera, segura Boa, mano Tem HP, mais um Kurt Cabana, Kurt Cabana Roda, 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 roda Roda, roda, roda Vem, pode vir aqui na mira Próximo Último meio, último meio, Drake, foi pinto Tá bem Vai, 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 abriu, vai Não, velho Tem que ajudar ele antes Só tá um tiro no pinto, só tá um tiro Tá bem Peguei o pilot, peguei o pilot Vai, dois spawn Solta já, solta, solta Solta, solta, o spawn tá bugado Solta, solta Ah, tá um tiro no sino Um no pinto Ah, tem que ser soltado, mano Dois próximos HP Tem um no sino, dois na ruína Tem um camperão no sino, eu peguei a bomba, velho Mano, fica próximo aqui Dei que avançou uma coisa Aí, tá no HP Peguei o moteiro Tô aqui no fundo do respawn, velho Segura Nem daram aqui Vai, tá down, 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 down Mano, eles vão ser ruim, não, acho É ruim, é igreja, igreja, igreja Tá no fundo Eu vou ficar avançado, eu vou ficar avançado no primeiro HP Vou olhar a cabana, vou olhar a cabana Vou estrecar, vou estrecar Tem meio, tem meio, tem meio Peguei cabana Tem meio Tem meio, eu vou olhar mais ele Tem mais um fogo, mais um fogo Ai, ai, tem um tiro, tem um tiro Vou estrecar na frente da trinqueira aí, velho Tem meio, tem meio Passou fogo, passou fogo, acho que vai fundo Acho que vai fundo Acabou nem a bala, viado Eu morri pra fatal Mano, eu tô sem bala, eu tô perdendo de um streak Matando todo mundo, galera Tô matando todo mundo Beijo, 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 beijo Eu achei uma bala Ah, tem um tiro fatal, mano Tá no tiro Vamos, vamos, vamos Eles vão rodar, eles vão rodar Eu tô uma tiro de streak Eu tô uma tiro de streak Olha o jeito que esses caras jogam, velho É big streak pro CHP, mano Dois próximos, dois próximos Tão um tiro E tem, matei um, matei um, matei um Segura a número, é Boa, não Peguei o pilot Vai, ganha, mais um doido Jake, Jake Nice Nasce o pepado, nasce o pepado É bem tempo Eu sou atrai, nasce o antigo Vou estricar, já vou estricar Mas pega os caras rápidas, pega os caras rápidas Ah, tomei esse rique Tô na cage, levei Tem... Dois telas trincheiras, dois telas trincheiras Dois telas trincheiras, dois telas trincheiras Peguei um Vai, vai, vai Dá call, dá call, dá call Vou levar um aqui no meio Tem um aqui vindo pela ruína Dois, olha, pinto Peguei, peguei morteiro, peguei morteiro Vou morrer, vou morrer pro streak Vou morrer pro streak Servi nuclear, cara Ah não, mano Tem o próximo Boa, não entra, não entra Boa, vai puxando, vai puxando Onde ele tá? Onde, onde você tá? Tem na trincheira Ai ai, morreu Tem dois antiga, dois antiga Eu puxei, eu puxei, eu vou ficar viva aqui, peraí Eu puxei no meio Ah só um pinto, 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 pinto Dois pinto, dois pinto Um tiro pinto, vou morrer, vou morrer Dois pinto, dois pinto Aperaí, ataca o cote cabanho 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 Vamos, velho Peguei meio Peguei meio Vem que eu tiro no banque, tem meio no banque Entrou o HP, entrou o HP, entrou o HP Tomei nade Tomei 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 Ah, puxou o cabanho, o Drake, só puxa Puta O Engie, um tiro aí, o Engie, um tiro Tem mais um, fogo, fogo Vamos pra nós, vamos pra nós Cuidado do flunk aqui, galera Cuidado do flunk Afunda pro sino, afunda pro sino Tem um no pinto, tem um pinto Eu vou olhar o flunk aqui Dois no pinto, dois no pinto, se pá É daqui aqui no antigo, velho Vai próximo Ah, caramba Ah, mais um, mais um Boa Nice, cani Puxa, puxa, cani Vai pinto, vai pinto Meio, meio, um tiro, um tiro, passou pinto, passou pinto, passou pinto, mais um meia Eu levo, eu levo, eu levo Não se preocupar com pinto, não se preocupar com pinto Tá um tiro pinto, passou ali, passou, abriu, ele passou Eu te acaro, eu te acaro, eu te acaro Ah, velho Esse aí não dá Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Relaxa, relaxa Arcstreak, Arcstreak Tá irritado É, eu tirei, eu tirei, velho Mas, aí, bro Tá irritado, HP de nade Ah, me puxou um tiro, pô Ele vai pinto, ele vai pinto Pinta um tiro, pinta um tiro, pinta um tiro Roda, roda Fica próximo, fica próximo, fica próximo Tem dois, tem dois Só ganhou no meio HP, antigo, um tiro, tem dois aqui Drake no meio, Drake no meio Agora não dá Fica, é, fica aí Deixa ele, tira a cara pra esse cara Deutinho, tira a cara, tira a cara pra ele Tem mais um aqui na frente Vou tomar, vou tomar Tem fogo, 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 fogo Boa Vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda, tomei nade Olha fogo, Numa, olha fogo Puxa fogo aí Frente é toda minha, galera Tô, tomei nade Tem aqui na frente, tem aqui na frente Dá a cara pra mim Eu miro fogo, miro fogo Eles são tudo fogo ao fundo Olha fundo, olha fundo, que isso Vai flipar Ah, já acabou Já acabou, velho Bora, galera Eu jogo pouco, viu, Numao? Eu jogo pouco, viu, Numao? Não, cara, você é ruim que eu ré lixo, cara É, eu fiquei mais tempo no H até que você, cara Ah, mas a play do game é minha É isso que importa A play do game é do pai Se liga no Drake ruim Se liga no Drake ruim Mano, na moral, velho Eu acho que eu teria pego meu sonhado Não tô mentindo, velho Eu vou ver qual medalha Tem como ver as medalhas? Eu acho que eu peguei de 15 ou de 20 Eu acho que eu quebrei meu dedo, cara Na hora que eu dei um tapa Na mesa, velho